Hoje estamos mais perto de atingir o objetivo que perseguimos. Às vezes esquecemos-nos, já aqui foi dito pelo Gabriel. Começámos em 2017 com o Governo a não querer sequer descongelar a carreira docente. Depois teve de garantir o descongelamento, mas recusava qualquer recuperação. Agora já aceitou descongelar dois anos, nove meses e dezoito dias. E há duas semanas estávamos mesmo à beirinha de ver recuperados os nove anos, quatro meses e dois dias. Demos um passo atrás, é verdade. Mas quantas vezes não foram esses passos atrás que nos embalaram para avançarmos decisivamente a conseguirmos os ganhos que até hoje conseguimos. Mas, colegas, o Governo não está para facilitar em nada. Como se confirma pela interpretação perversa que esta semana divulgou sobre as normas legais de recuperação dos dois anos, nove meses e dezoito dias que consta do conjunto de perguntas frequentes que divulgou às escolas. Alegando estar a esclarecer as escolas, o Ministério da Educação decidiu perverter e mesmo violar normas legais dos dois decretos-lei da recuperação, normas que ele mesmo fixou, estando já a lançar nas escolas uma completa confusão, mas sempre com o mesmo objetivo. Procurar a forma mais negativa de fazer a recuperação e eliminar até algum do tempo dos dois anos, nove meses e dezoito dias, não se contentando com os seis anos e meio. Face a esta situação, hoje mesmo, algumas das organizações já o fizeram e outras irão com certeza também fazê-lo na segunda-feira, exigimos esclarecimento junto ao Ministério da Educação e uma reunião com caráter de urgência. E porquê? Porque o Governo, e é por isso que nós dizemos, ninguém se precipite na opção. Tenham calma. É até 30 de junho. Estamos em maio. Há malta que no primeiro dia foi lá fazer o requerimento como se o mundo acabasse depois a seguir à noite quando se deitasse na cama. E que vamos ver agora, se quando fizer bem as contas, se realmente fez a melhor opção. O Governo prepara-se para prejudicar ainda mais os docentes, adiando a sua progressão em alguns tempos por tempo indeterminado ou eliminando ainda mais tempo de serviço para além dos seis anos e meio que já apagou. E justifica isso com a falta dos requisitos previstos no artigo 37 do Estatuto, avaliação do desempenho, formação contínua e, em alguns casos, observação de alas, com a falta destes requisitos no momento da progressão. Faltam, claro que faltam, mas esse não é problema imputável aos professores, cuja progressão foi antecipada e os professores não sabem sequer quando é que as escolas poderão e os centros de formação poderão satisfazer, dar resposta àquelas exigências. Para evitar prejuízos, eu lembro, o Ministério da Educação, quando do processo de reposicionamento, estabeleceu regras próprias para esse efeito, quer em relação à formação, quer em relação à avaliação, quer em relação à observação de alas. Por exemplo, aí, pondo como momento da progressão dos professores o momento do pedido. E nós sabemos que há escolas que durante meio ano a um ano e grupos de recrutamento podem não ter quem vá fazer a observação de alas. E se isto não for salvaguardado, os professores vão perder todo esse tempo porque o Ministério vai impedir que eles possam progredir mesmo pela recuperação. No que se refere aos docentes que optem pelo disposto no Decreto-Lei 65, este último, o Ministério quer eliminar todo o tempo que não podendo ser recuperado no escalão em que o professor está, teria de ser recuperado no seguinte. Se for assim, e pôs lá até com clareza, uma coisa que nem está no decreto é que tem que ser mesmo no escalão em que está posicionado. O que quer dizer que quem estiver posicionado a um mês de progredir e recuperar 11 vão 10 à vida porque eles não aproveitam o remanescente para o seguinte. E é por isso que as contas têm que ser muito bem feitas. E se assim for, os professores vão ser alvo de nova discriminação em relação às restantes carreiras especiais porque o decreto-lei é claro que nas carreiras pluricategoriais que são todas as outras o tempo é remanescente para o escalão seguinte para os professores não e também verão assim criada uma nova desigualdade por mera sorte dentro de cada escalão. Dois professores no mesmo escalão no mesmo escalão um pode recuperar os 340 ou 339 dias no escalão e outro recuperar um dia e outro recuperar 40 dias. Isto é discriminatório em nossa opinião ilegal. Pretende também o Ministério que os professores que entraram na carreira após 2011 portanto nos últimos 8 anos apenas recuperem o tempo em que já estavam no quadro apagando ilegalmente o tempo que entre 2011 e 2017 foi cumprido em contrato a termo. Só para vos dizer por exemplo um professor que entrou na carreira agora no concurso em 2018 que tenha 20 anos de serviço a sua recuperação é zero pelaquela norma. Eles roubaram os professores. O governo do Partido Socialista roubou os professores deste país e insatisfeito com isso quer agora mesmo no pouco que lhes devolve meter a mão e roubar ainda mais e isto é absolutamente inadmissível. Estas são algumas das razões porque temos aconselhado os professores como eu disse a não se precipitarem e também a entregarem nas escolas no momento do requerimento ou se não tiverem que entregar requerimento uma reclamação cujas minutas vão ser divulgadas pelos sindicatos dizendo vamos recuperar este tempo mas faltam ainda os outros seis anos e meio porque senão legitimaremos a perda destes seis anos e meio aceitando sem reclamação o tempo de serviço. A luta dos professores pela carreira colegas mas também pela aposentação pelos horários contra a precariedade ou por melhores condições de trabalho terá de estar presente no nosso dia a dia assim sendo como já se disse aqui também no próximo domingo devemos levá-la ao voto castigando aqueles que tanto nos têm castigado e então o apelo é também de levarmos a luta até ao voto de uma forma literal domingo usemos o nosso crachá não diz vota em A e em B não é de propaganda o nosso crachá o nosso autocolante ou outro símbolo dos 9A 4M 2D tentemos fotografá-lo eu já meti uma cunha ao meu presidente de mesa de voto tentemos que está ali com a câmara de filmar tentemos fotografá-lo tentemos fotografar à porta da mesa da câmara de voto se não pudessem lá dentro vamos pôr a circular essas fotografias enviem para os sites dos sindicatos ou para os mails que nós vamos pôr a circular mostrando que os professores mais uma vez quiseram mostrar ali naquele momento em sua indignação face ao desrespeito e desconsideração de que têm sido alvos e é por isso porque nós queremos que o futuro seja um futuro com qualidade para os nossos jovens é por isso que a luta dos professores sendo uma luta por um futuro melhor é uma luta que deve contar que tem de contar com o apoio de toda a população e não apenas dos professores e mesmo aquela história de que a população não está com os professores não é verdade ainda ontem e depois desses ataques todos tremendos que têm sido feitos aos professores lá estava mais uma sondagem em que 50% dos portugueses acha justa a luta dos professores com tantos meios com tanta pancada que têm dado nos professores provavelmente achavam que já só os professores e pouco mais se defendiam a si mesmo e não é verdade e não é verdade nós olhamos para as sondagens eleitorais e pode dizer-se que há um partido que está muito à frente do outro é verdade mas também é verdade que mesmo o que vai a primeiro está muito longe daquilo que bem gostaria que era estar na maioria absoluta e isso não vai acontecer não devemos deixar que aconteça porque senão então é que eles fazem o que querem o rato de sapato dos professores vivam os professores